Escolas monitoradas, é essa novidade da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana que se chama Escola Mais Segura e o Viva Barueri vai conhecer agora. Vem comigo! Escola Mais Segura está sendo implantada agora em Barueri e a doutora Regina vai explicar para a gente como é que vai funcionar. Bom, nós montamos aqui na Secretaria uma sala com monitoramento que é destinado somente às escolas. Todas as escolas do município são monitoradas diuturnamente. Temos um coordenador que cuida desse monitoramento e temos uma equipe 24 horas monitorando as escolas. Com o objetivo de aumentar a segurança nas escolas, vai haver uma integração entre os dois videomonitoramentos? Isso, nós já temos uma sala de videomonitoramento exclusiva para as escolas do município. E além disso, os nossos agentes também farão visitas no interior das escolas para aumentar a proximidade tanto com os professores como com os alunos. A EMF Estevam Placenso já sentiu a diferença do Escola Mais Segura, né? Sim! A gente nota a presença da segurança com muito mais frequência tanto na entrada quanto no horário da saída. A gente conta, então, dentro da escola com essa câmera e lá bem em frente à escola também tem uma outra câmera. Isso deixa a gente mais seguro para resolver qualquer problema, conflito com aluno na saída ou na frente da escola, como acostumava a acontecer. Então, hoje a gente se sente muito mais segura, mais protegida com a presença dos policiais. O Viva Barberi de hoje mostrou para vocês o Escola Mais Segura, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. A gente fica por aqui. Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!